A inflação anual foi superior a 10,6% de acordo com o Diese e em dezembro de 2015, Porto Alegre teve a cesta básica mais cara do país. Segundo a entidade, a variação de preços dos produtos fundamentais na capital gaúcha atingiu 20,16% passando de R$ 348 para R$ 418. Dos 13 produtos pesquisados em dezembro, 12 sofreram aumento. Os grandes vilões da cesta básica foram o tomate, que subiu 51,03%, a carne, que teve um aumento de 15,45% e o pão, com 5,90%. Para um trabalhador com rendimento de um salário mínimo, foi necessário trabalhar mais de 116 horas só no mês passado para adquirir os itens. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, são quase 11 horas a mais. Ele comprometeu mais o seu salário com a compra de alimentos, então no mês de dezembro foi 57%, mais da metade do seu salário e também o número de horas necessárias também foi maior. Essa alta acaba trazendo um impacto maior justamente para o trabalhador de menor renda, já que o peso da alimentação proporcionalmente no orçamento é maior e é o trabalhador que tem menos instrumentos para se proteger dessa alta, porque depende basicamente do salário. A pesquisa do Diez incluiu 18 capitais brasileiras. Embora Porto Alegre tenha sido a metrópole com a cesta básica mais cara, no ranking das cidades que registraram as maiores altas, ela aparece em quinto lugar.